E aí? E aí? Como foi o seu carnaval? Muito lugar sem banheiro, cercado de barraca de bebida e policiais pra prender mijões? Vendo tantas daquelas manchetes sobre prefeitos trocando carnaval por coisas que a cidade precisa Isto é, fazendo o seu trabalho? Eu achei que seria perfeito para o especial de pós-carnaval falar sobre Death Parade, um dos animes em muitas listas de melhores de 2015. Death Parade conta a história de um bar chamado Queen the King, obviamente no 15º andar de... um... prédio? Eu imagino... E quando eu vi que era uma coletânea de histórias sobre a morte, eu já fiquei com o pé atrás. Por mais que a ideia de Hell Girl me parecesse boa, eu acho que eu não terminei nem o segundo episódio. Felizmente esse não é o caso aqui, ainda que o tópico não fique tão longe, mas do outro lado da linha da morte... Você sabe xingar? Eu sei... Escuta bem uma coisa... Seu hálito cheira a cocô! Por qualquer que seja o motivo, eles nunca explicam, mas fica a impressão de algo profundo e... talvez depressivo, esse lugar existe e recebe clientes que morrem os dois ao mesmo tempo. Aqui, The King e sua nova assistente explicam as regras do lugar. Um... Uma parte do lugar, então, explode... Para revelar um jogo. O jogo é uma forma de observar os mortos e julgar se eles vão reencarnar ou vão para o vazio. Ficar julgados esperando a tormenta virar um anime. Eu suponho que a explosão seja para assustar e mostrar a importância do jogo para essas pessoas... Almas... Experimentos de Sassori, sei lá... Isso quer dizer que ele é um necromante? Mas eu ainda acho que ver seus órgãos em um jogo de dados e sentir seu olho sendo espetado pelo dado que atingiu o alvo é bem mais assustador. Essa é a ideia. Enquanto o choque da morte os faz esquecer o que aconteceu, a dor e a competitividade dos jogos os faz se lembrarem e quererem se salvar. Isso permite aos árbitros... Com a ajuda desses controles que mudam os jogos para aumentar a tensão usando o imenso e misterioso poder das três conchas de Demolition Man. O que diferencia esse anime de outros que são coletâneas de histórias é que, além de uma história sendo sutil e lentamente desenvolvida no segundo plano, os personagens são bastante interessantes. A chefe se mostra gentil e compreensiva, mas também inteligente e séria quanto ao trabalho. O chefe da chefe tem um design ao mesmo tempo ocidental e que cabe bem no prédio de pubs ingleses, e com uma sutil referência ao que ele provavelmente é. Obviamente, The King não é o único árbitro do condomínio da morte. No quinto episódio, nós somos apresentados a Gint, um árbitro que nunca questiona seu trabalho, consegue controlar bolhas e está sempre irritado, supostamente porque as outras Sailor ganharam poderes melhores. Nosso ponto de acesso no mundo de árbitros sem emoção é Chiyuki, uma humana que é mantida nesse mundo como ajudante de The King. Ela vê os clientes passando por lá e questiona o método e quanto daquela escuridão é realmente da pessoa e quanto poderia estar sendo criada pela própria situação. Ela é essencial para o desenvolvimento da história em segundo plano sem retirá-la do segundo plano cedo demais. E quando a história se foca nela, ela está perfeitamente estabelecida e você fica realmente investido no que acontece e pode acontecer. Mas, enquanto ela é o centro de uma parte, esta é a história de The King, um árbitro que usa linhas para se defender. Enquanto a maioria dos árbitros repete o mantra de óculos, The King, por sua vez, Ele não questiona o método ou se os julgamentos devem ocorrer, apenas sua efetividade. Ele também parece ser o único árbitro a perceber que suas atitudes e questionamentos podem ser emoções. Inclusive, é uma das únicas vezes em que eu vi um personagem tendo pouca expressão e me pareceu apropriado. Além disso, eu sinto a necessidade patriótica de apontar que o assessorista Claves tem cabelo verde e amarelo. Mas eu não posso deixar de falar do episódio 6 e seus personagens. Talvez por ser meio de temporada, sextos episódios costumam ser particularmente bons. Neste caso, nós vamos para o vigésimo andar, onde Gint e o barman de um estabelecimento mais no estilo japonês de bar. Lá nós vemos Maio, uma superfã que encontra naquele bar com seu ídolo, Harada. O anime consegue apresentar os dois quase como estereótipos e a partir dessas imagens desenvolvê-los e torná-los interessantes, a ponto de me fazer lacrimejar e rir em um espaço de menos de 5 minutos. E é divertido ver Gint tratá-los demoniacamente enquanto não se move para condizer com a sua aparência de yakalanata. Não é esse! A série também consegue ser sutil em sua profundidade. Por exemplo, The King é criticado por manter bonecos usados, mas quem o critica é Gint, que mantém várias bonecas coqueste, o que pode sugerir que todos os árbitros tenham, na verdade, emoções. Que surpresa! Esse personagem que se importa tão pouco com o Uno tem uma gata. Uma gata que talvez indique o porquê dele tratar todos como trata. Ele literalmente a chama de Mi Main. Mi Main Comigo Min, da Silvassauro. Outros nomes podem ser interessantes de analisar. Como o assessorista se chamar Claves, que significa chave em latim, pode passar desapercebido, mas ele sempre fala de ter de chamar o elevador. Logo, ele não funciona sem ele. Então você pode dizer que o trabalho dele não é só levar pessoas, mas se entrancá-las para que não fujam dos árbitros. The King e Nona também têm uma associação interessante por seus nomes. Eles são os nomes de duas das três parcas, as deusas do destino da mitologia romana. Nona cria o fio da vida e sua versão grega é associada a como as coisas são. Decima mede o fio da vida e é associada no grego a como as coisas foram. O que faz sentido com o The King usando fios e... E onde estaria a terceira deusa, você pergunta? Ela está meio morta. Não, sério, o nome dela é morta. Ela decide como as pessoas vão morrer, então... Faz sentido que ela esteja no mundo real e... Levanto as pessoas para o além... Fernando Mendes! Posso usar seu banheiro? Sim, claro... Que bom! Eu não quero pagar multa! Toma fundo a direita! Eu sei, foi lá que eu bordei a bruxa do mar! O que... Transcrição e Legendas Pedro Negri